Botafogo, BTG, 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 Botafogo É TCP, não tem jeito, bota a cara, vai morrer, pô É a tropa do El Chaba, BTG, tem jogo no México, Zona Azul, é a gente que manda Se não for, vai entrar na bala, entendeu? Rei da dança, 2021, segura que é pedrada, porra É a vida E aí, dois pés do DND? É só coro pro coça, moleque todo Condomínio fechado, é a tropa do El Chaba Dia a dia na pista, se alemão brotar, é aço Neima homem de guerra, de R10, de luneta Mata, morre, mas não corre, nossa guerra é intensa Se acaso algo acontecer, aqui é um pelo outro M bateja, R na arranjada, liga, tosse pro fogo Zona Azul, partido Leme, TCP na hierarquia É a tropa do BTG que só veio com a melhoria Nosso braço do Ciccoro, no cumprimento do DB Lampada, pastor, GP, nunca vou esquecer de vocês Vida se paga com vida e a gente vai ligar Nego, drama e bezema, sua hora vai chegar Seus covardes, verme, safado, bota a cara pra trocar Cada beco tá pesado, vai bater bala com bala Vai bater bala com bala, vai bater bala com bala Granada acaba com tudo, eu tenho varas no cinturão Babilônia, TCP, não tem papo palemão Tô convocando o bonde, que só anda super pesado Garotão Salomão Chelsea, reina de doze camuflados Maduê tá na bocada com sua coque de roupa O crânio tá de AK posicionado na Colômbia Mascote mantendo o básico com um AK de novo Tudo pra defender a vida do Botafogo Respeita a gestão do homem, seleção, manchana do I Taca a gente pra somar o Jota e o passarinho WL tá no Flamengo, você sabe como é De aé ou de meota, mandado volta de ré Porque se vim de maldade, sabe que vai morrer 2021, chapéu, mangueira, é TCP Tropa do El Chapo, não tem jeito, anota a placa Que o menor é só bolatão de fogo na reta, entendeu? Com um pentão de cem, pra descarrilhar o trem O fúzio do Neymar tá cantando bem O fúzio do Neymar tá cantando bem Com um pentão de cem, pra descarrilhar o trem Com um pentão de cem, pra descarrilhar o trem O fúzio do Neymar tá cantando bem O fúzio do Neymar tá cantando bem Trocar tiro é maneiro e pra subir aqui sabe é difícil É os caçarratos, caçarratos, é os 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 caçarratos, é só bala de G3, se pé no chapéu, mangueira, tem mais vai matar vocês, é AKK, é só bala de AK, se pisar no Babilônia, o menor vai te matar, é TCT, é tropa do BTG, se bota aqui no chapéu, o bom de matar vocês, esquece, é rei da dança, 2021, aquelas coisas.